Oi Araraquara, começa agora o canal Direto com a Prefeitura, programa que de segunda a quinta-feira aborda as principais ações das secretarias e coordenadorias da Prefeitura de Araraquara. Dia 27 de outubro é o dia nacional de mobilização pró-saúde da população negra. Este dia é marcado pelo debate sobre as desigualdades raciais na área da saúde e alternativas de combate a este tipo de discriminação. Para nos falar sobre as iniciativas que teremos da saúde da população negra aqui na cidade de Araraquara, recebemos no canal Direto de hoje a coordenadora de políticas de igualdade racial, Alessandra Laurindo. Boa tarde Alessandra, seja bem-vinda. Alessandra, aqui em Araraquara as atividades relacionadas à saúde da população negra não serão somente no dia 27, né? Você pode falar para a gente. Sim, nós estendemos, né, para além do dia 27, porque acreditamos que as pessoas precisam ter um pouco mais de tempo para compreender principalmente esse assunto, que é muito caro para a gente, muito importante, e dar um espaço maior para a gente descentralizar as ações. Por isso a gente está indo para alguns bairros, indo para alguns territórios, ao mesmo tempo que a gente já fez no ano passado, então a gente vai estender para a semana toda, para além do dia 27. Então essa escolha de não ser somente o dia 27, né, ter mais esses dias, é de levar essa ação à população, não ao contrário. Exatamente. E aí é importante dizer que não só a população, mas em especial aos gestores de saúde, a todos os enfermeiros que estão envolvidos, os técnicos, porque ele sensibiliza de uma forma geral todos os profissionais que estão envolvidos com a área da saúde. Ah, perfeito. E quais atividades vão ser realizadas, então, aqui em Araraquara, dos dias 25 ao dia 28 de outubro? Certo. Nós estaremos em alguns bairros, por exemplo, amanhã a gente está no Vale Verde, levando a ferimento de pressão, teste de glicemia, e também temos uma quateria bem bacana com a Secretaria de Cultura, onde a gente está proporcionando as aulas abertas das oficinas culturais. Então, para além, para testar a saúde em todos os sentidos, a gente também vai oferecer as oficinas abertas, para você fazer ali a aula de samba hop, ter o conhecimento das aulas de tranças, por exemplo, temos os cursos de DJ, então ele vai estar lá também, proporcionando boas músicas, né? O som ambiente, junto também com esses cuidados medicinais. Ah, certo. Então, a pessoa já vai dançar, já aproveita até como uma atividade física, né? Fazer teste cardíaco ali para ver se está tudo certo. Ah, ótimo. Nós temos aqui, nesse momento, a participação dos nossos internautas, já, desejando como Giovanni e Georgetto. Boa tarde, pessoal. Um abraço, Alê Laurindo. Bom trabalho. Um abraço para você, querida. E, Alessandra, qual a importância de promover ações como essas, voltadas especificamente para essa parcela da população? Quando a gente fala de equidade dentro do SUS, né? Em específico para a saúde da população negra, a gente não quer privilégios. Isso é muito importante ressaltar. A gente só quer mostrar que tem uma determinada camada da população, em especial a população preta e parda, que necessita de uma atenção especial, por quê? Algumas doenças acometem muito mais essa população. Então, a gente pode citar essas doenças que foram ditas aqui, né? Para além da anemia falciforme, o diabetes, a hipertensão. Então, pessoas pretas e parda são muito mais acometidas por essas doenças. Mas temos também, em especial, as mulheres negras, a mioma, o terino, né? Mais de 50% das mulheres negras são esterilizadas, às vezes, sem conhecimento, porque não fazem um e vem com um exame preventivo e acaba tendo que chegar uma hora, não sabem mais como lidar com isso, né? Não são orientadas. Então, tem algumas doenças que acometem em demasia essa população. Daí, é o nosso papel de orientar, né? Em especial com a Secretaria de Saúde, para que tenha uma incidência direta nos postos, né? Nos postos de saúde, os PSFs, para que possa falar para a população, olha, você tem que se cuidar para além do ciclo normal. Você tem que ter um alto cuidado. O câncer de mama também, que acomete majoritariamente as mulheres negras, enfim. É o que se cuide, se toque, né? E principalmente a medicação específica. Sim. Então, assim, a sua coordenadoria, né? Junto com a Secretaria de Saúde, então, vocês realizam orientações constantes aos profissionais de saúde aqui do município? Constantes. Essa parceria, ela vem também com o Núcleo de Saúde da População Negra, Anaí Claudino, que fica lá no NGA3. Então, esse núcleo, ele tem atendimento diário, todos os dias você pode ir lá procurar. Tem lá a nossa querida guerreira, a Márcia Tânia Alves, que está lá todos os dias para prestar essa orientação, mas também sensibilizar médicos, enfermeiras. A gente também procura sempre fazer cursos de formação para essa camada, para entender justamente sobre essas especificidades. Então, o nosso papel, enquanto coordenadoria, é estar auxiliando as secretarias, né? E a educação, saúde, direitos humanos, enfim. Mas, em especial, a Secretaria de Saúde, sobre essas peculiaridades que tem a saúde da população negra. Ah, sim. E mesmo em 2022, né? Nós ainda vemos constantes casos de denúncia de racismo, discriminação, enfim, relacionadas à área da saúde. Na sua opinião, por que isso ainda ocorre na nossa sociedade? Mesmo nós tendo acesso a tantas informações hoje em dia, como nós temos, e com toda essa conscientização que é feita sobre o tema, por que isso ainda ocorre? Acontece porque nós somos frutos desse racismo estrutural, né? Então, a partir do momento que você fala que a sociedade é racista, e a gente tem uma pesquisa, inclusive, que mostra que 86% da população concorda que a sociedade é racista. Mas aí, quando você pergunta quem é racista... Ninguém. Hoje, tem um dado, 10% já concordam que são racistas, né? Já está melhorando, porque quando as pessoas se assumem enquanto racistas, fica mais fácil desconstruir esse racismo, porque ela, pelo menos, está se colocando nesse lugar de racista. E aí, tendo esse racismo estrutural, obviamente, ele ocupa o racismo institucional, que é estar dentro de todos os espaços institucionais. Dentro da saúde, não é diferente. Então, a gente vai ter médicos que consultam uma pessoa preta muito diferente do que ele consulta uma pessoa branca. Vamos pegar um exemplo do tempo de consulta. Estatisticamente, a gente já sabe que uma consulta das pessoas ditas negras, pretas e padas, tem um tempo reduzido menor do que de uma pessoa branca, porque, muitas vezes, o médico tem até nojo de tocar na pessoa preta, seja pelo tom da pele, seja por todas as adversidades que o racismo estrutural traz. Então, a gente tem dados, inclusive, da questão da própria anestesia, né? Que ela é economizada no corpo preto, quando tem lá que se economizar dentro dos hospitais, dentro dos espaços de saúde, é no corpo dessa pessoa preta que ela é economizada, porque, historicamente, negro aguenta sentir dor. Então, se aguentar sentir dor, é o corpo negro que está lá mais forte. E isso é puro folclórico, né? Todo corpo negro tem as mesmas agruras que qualquer outro corpo. Então, não somos fortes pela própria natureza, que aguenta só. Isso é lenda, né? Adoecemos da mesma forma que qualquer outro ser humano. Então, diante disso, a gente sabe que a saúde não é diferente, a educação não é diferente, e o raciocínio institucional também tem que ser combatido diuturnamente. Aí, por e devido a isso, tudo que você acabou de nos explicar, então é que essa semana, né? Podemos chamar de semana de conscientização da população, a saúde da população negra, o tema é justamente esse, é preciso ser antirracista. Exato, né? Na verdade, a gente está engolgando esse tema por mês de novembro todos, né? A gente começa agora e finaliza lá no dia 3 de dezembro, como o dia do samba, mas convocando a sociedade para que ela seja antirracista, né? Não basta não ser racista, já dizem os geladeiros, né? E essa luta não é uma luta nossa enquanto pessoas pretas, essa é uma luta da sociedade em geral. Não adianta nós ficarmos falando de nós para nós, nós lutamos sozinhos, porque nós não somos responsáveis pelo racismo, nós não o inventamos, portanto, não temos que lidar com ele sozinhos. Então, nós precisamos de muitos aliados nessa luta, precisamos que pessoas brancas, asiáticas, indígenas, todos nós possamos somar nessa construção de uma sociedade antirracista, e a Naraquara vem dando um show nesse sentido. Por mais que a gente receba denúncias, nós temos aí uma rede muito forte a fim de fazer esse enfrentamento, desse relacionamento estrutural, seja pela frente parlamentar antirracista que a gente tem na Câmara Municipal, a gente tem um Conselho de Combate à Discriminação e ao Racismo, nós temos a Coordenadoria, o Centro de Referência Afro, temos a Comissão da Igualdade da OAB, enfim, temos vários agentes somando nessa construção de uma Naraquara antirracista, para que a Naraquara seja, sem dúvida, a morada do sol e não do racismo. Ótimo, que assim seja sempre, né? E aqui em Naraquara, então, Alessandra, caso um munícipe ou presencie ou seja vítima de alguma discriminação ou qualquer ato de racismo dentro da área da saúde, como ele deve proceder? Olha, o procedimento é padrão, né? Ele tem que fazer essa denúncia, independente do espaço que ele ocupe, ele tem que liberamente fazer essa denúncia. Vai à delegacia mais próxima de onde ocorreu o fato. Nós estamos, enquanto Centro de Referência Afro, 24 horas disponíveis para fazer o acolhimento dessa denúncia, fazer todo o acompanhamento dessa denúncia, inclusive acompanhá-los até a delegacia. Nós temos o nosso WhatsApp, que pode ser passado também, que é o 1699-626-9466, e também o nosso telefone fixo, 3322-8316. E estamos à disposição o tempo todo justamente para orientar, acolher e dizer qual é o melhor caminho para fazer esse enfrentamento e fazer a denúncia. Ah, perfeito. Toda essa programação que a Alessandra acabou de nos passar está disponível no site da Prefeitura de Araraquara, araraquara.sp.gov.br, para que vocês possam ver quais ações estão mais próximas do seu bairro, para você divulgar também, para que outras pessoas possam aderir. E, gente, é muito importante. Se nós mesmos não nos cuidarmos, quem irá cuidar de nós, né? O governo está aqui para nos amparar, mas o primeiro passo sempre tem que ser de nós mesmos. Exatamente. Alessandra, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. Muito obrigada por nos acolher neste momento. Desejamos não só a você, mas a toda a coordenadoria, toda a equipe, um bom trabalho durante essa semana. Obrigada. Que ele atinja a nossa população de maneira exemplar, como sempre. Obrigada. Agradeço imensamente. Estamos de portas abertas para quem quiser tirar quaisquer dúvidas em relação a isso. Agradecemos imensamente a parceria da Secretaria de Saúde, da Secretaria de Cultura e de todos os parceiros que estão envolvidos nesse processo. As escolas técnicas, as universidades, que para a gente somam de maneira ímpar para que a gente possa cada vez mais fortalecer a nossa população. Com certeza. E agradecemos também a você que nos acompanha agora no canal direto com a Prefeitura. Lembrando que este programa, assim como todos os demais, continuam disponíveis em todas as plataformas da Prefeitura de Araraquara, inclusive no formato podcast. Nos vemos amanhã. Mesmo horário, mesmo canal. Tchau.